É, não adianta Olha de novo Tá bonito Ó, já passou a correr, cara Mas não tá aqui de frente Vai 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 Se inscreva no canal. 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 Never switch. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Superstar 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 Vai Vamos trabalhar? Uhum Boa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso Sete É isso aí, velho Valeu Aí, ó